Somos Equestria Girls Somos Equestria Que a magia da vida está na amizade Somos Equestria Girls Com o nosso amor Vamos dar ao mundo mais calor Somos Equestria Girls E vamos tentar Que a magia da vida está na amizade Somos Equestria Girls Vamos celebrar Sempre juntas nada nos vai separar Equestria Girls Somos Equestria Girls Com o nosso amor Vamos dar ao mundo mais calor Somos Equestria Girls E vamos tentar Que a magia da vida está na amizade 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 E vamos ter que ver